Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Hoje a gente está aqui num formato um pouquinho diferente, porque eu quero compartilhar com vocês como que eu faço a produção das minhas placas de circuito impresso. Na verdade, a produção do projeto delas. Depois, se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer outros vídeos sobre a produção das placas, como que eu mando essas placas para serem produzidas e até depois na fase de montagem. Mas como a gente está começando um projeto novo junto com vocês lá nas lives que acontecem todos os dias às 8 horas, então eu acho que é uma boa oportunidade para vir aqui compartilhar com vocês um pouquinho de como que a gente está fazendo esse projeto. O projetinho que a gente está desenvolvendo é esse aqui. É uma PCB, mas na verdade é uma PCB um pouquinho diferente, porque ela é uma PCB comemorativa, na verdade. Há 50 mil inscritos aqui no YouTube que a gente está quase chegando. Como o processo de produção de uma PCB não é de um dia para o outro, na verdade demora um tempinho, eu decidi que eu ia começar esse projeto um pouco antes. Também eu queria aproveitar para compartilhar o desenvolvimento desse projeto com vocês. Por isso a gente está fazendo ele aos pouquinhos, todo dia um pouquinho, lá nas lives. Uma PCB artística, mas que também tem as suas funcionalidades. A gente já tem aqui uma prévia de como que ela vai ser. A gente tem aqui um 3D da placa. Vocês vão notar que tem vários componentes que estão para fora, tem algumas partes ainda que estão esquisitas nessa placa, mas é porque ela ainda está em desenvolvimento. Explicando para vocês mais ou menos como que essa placa vai ficar, vai ser assim, no verso dela nós teremos aqui os LEDs, que quando a gente tocar nessa parte aqui, que está meio esquisita porque a gente ainda está desenvolvendo, mas é a logo do YouTube aqui pequenininha, o playzinho, igual esse play aqui que está maior aqui em cima. Então tem um playzinho pequeno aqui, e quando a gente passar o dedo por cima dele, os LEDs atrás da placa vão acender. Tem alguns conceitos aqui nessa placa que eu ainda não conhecia, que na verdade a gente fez esses estudos juntos, que é de como construir uma PCB com um sensor capacitivo. Ou seja, que é como transformar uma área da PCB em um sensor touch. É isso que a gente está tentando fazer aqui nessa área da placa, mas como eu falei para vocês, ainda não está 100% finalizado. O que eu quero trazer para vocês no vídeo de hoje é todos esses arquivos que compõem esse projeto e como que a gente faz cada um desses arquivos. O início de tudo, na verdade, não começa nem com a produção dos arquivos, começa com alguns desenhos que a gente faz e a definição ali do escopo desse projeto. Isso a gente fez em conjunto e eu gerei alguns desenhos que vão guiar a gente agora nessa parte de produção da placa. E é aqui que a gente começa a dar vida a esse projeto, é o esquemático. O esquemático é o conjunto dos componentes que vão compor essa placa junto com as ligações que serão feitas entre eles. Particularmente, eu gosto de dividir o meu esquemático em diferentes áreas. Então aqui eu fiz três divisões, que é a área do touch, que é onde tem todos os componentes eletrônicos que a gente está utilizando para fazer esse controle do touch. o driver, porque a gente não tem como ligar a saída do touch diretamente nos nossos LEDs. A gente não teria corrente o suficiente para alimentar eles. Então a gente está fazendo ali um driverzinho com um transistor para fazer esse acionamento e depois o conjunto de LEDs. Esse esquemático ainda não está finalizado. Na verdade, tem muitos componentes aqui que a gente ainda precisa dimensionar certinho para saber quais serão eles. Pode parecer um pouquinho estranho visualizar o esquemático assim de início. Eu sei que a gente está mais acostumado a ver o esquemático todo ligado, né? Então todos os fios ligando em todos os componentes. Eu utilizo essas tagzinhas aqui para fazer essas ligações nas diferentes áreas. Mas é o jeitinho que eu gosto de fazer e que eu acho que para mim funciona melhor. Mas no final, no esquemático, cada um acaba fazendo do jeitinho que consegue entender melhor. Mas uma dica que eu dou é sempre tente manter aí pelo menos uma organização para depois não dar muito trabalho na hora de fazer a manutenção desse circuito. Que acaba acontecendo, né? É normal a gente estipular alguma coisa no esquemático e depois precisar fazer alguma manutenção, algum ajuste. Até mesmo nesse projeto vocês podem perceber que a gente ainda não finalizou 100%. Mas tendo essas áreas a gente consegue ter uma manutenção mais fácil. Porque a gente não precisa pagar um monte de coisa, às vezes só para mudar um componente ou outro, né? Na minha opinião, facilita bastante ter essa divisão. Mas cada um faz do jeitinho que quer. E depois a gente tem um outro arquivo que vai ditar como que a nossa borde vai ficar. Como que a nossa placa depois vai ficar quando ela estiver impressa, né? Quando ela for fabricada. E é nesse arquivo aqui que a gente vai posicionar os componentes eletrônicos. Como esse projeto está em desenvolvimento, a gente ainda não posicionou eles. A gente só colocou, deixou eles aqui do ladinho, enquanto a gente está produzindo o esquemático. Mas algumas coisas mais da estética a gente já produziu. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Como que eu insiro essas imagens. Como que eu faço essa estética aqui da placa funcionar. Porque os softwares de produção de placa de circuito nem sempre favorecem tanto essa parte da estética. Porque é meio complicado da gente mexer imagens aqui. Eles estão bem preparados para a gente posicionar componentes eletrônicos no local correto. Fazer as trilhas e utilizar os recursos necessários para fazer isso funcionar. Agora, para deixar as coisas mais bonitas, eles não estão tão preparadinhos assim. E é para isso que eu utilizo um software de produção de imagens mesmo. Eu particularmente gosto de utilizar o Inkscape, que é um software gratuito e de código aberto. Mas cada um pode utilizar o software que está mais acostumado. Só toma atenção que precisa ser um software que exporta em SVG. Na extensão de imagem SVG. Porque a gente vai precisar de um arquivo SVG para poder inserir essas imagens depois no Eagle. Eu estou trabalhando com diferentes camadas para trazer diferentes aspectos na minha placa. Então, vocês perceberam aqui pelo desenho que essa parte desse play aqui é mais dourada. Ela vai ficar na camada de pads. Então, é o mesmo acabamento utilizado para fazer a solda dos componentes eletrônicos. Mas nesse caso aqui eu estou usando uma função mais estética. E para as escritas eu estou utilizando a camada de escrita mesmo padrão. Para facilitar isso, eu criei dois arquivos. O arquivo onde eu tenho o meu play e o arquivo onde eu tenho as minhas escritas. Os dois arquivos, eu já preparei o tamanho e a dimensão desse arquivo exatamente da dimensão da minha placa. Assim, quando eu passar essa imagem lá para a minha placa, tudo já vai aparecer na posição correta. E essa é uma das maiores vantagens. Porque lá no Eagle, quando a gente está produzindo as placas, é exatamente essa dificuldade que a gente tem. De posicionar as coisas corretamente. Com os componentes eletrônicos a gente consegue fazer isso. Agora, essa questão de posicionar as imagens centralizadas e ter um domínio maior, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de utilizar lá. Todos os elementos que compõem essa imagem, eles precisam estar vetorizados e o arquivo que tu precisa exportar é um ponto SVG. E a gente pode passar esse arquivo lá para o Eagle, mas antes a gente precisa fazer uma conversão. E para isso, eu utilizo essa aplicaçãozinha aqui, que se chama SVG to Eagle. Eu vou deixar ela aqui no link do primeiro comentário fixado aqui nesse vídeo para vocês poderem ver como que essa ferramenta funciona. Mas o que ela vai fazer é exportar o teu arquivo SVG para um arquivo Eagle. Que a gente vai poder fazer o download aqui do Eagle Script, para a gente poder passar esse script depois para a nossa placa. Logo que tu converter esse arquivo, tu vai conseguir visualizar como que ele vai ficar. E aqui a gente consegue também fazer algumas configurações desse arquivo. E é aqui que a gente consegue selecionar qual a camada que vai ficar. Existem diferentes camadas na produção de uma placa. Então eu sugiro que se tu quiser trazer um efeito mais bacanudo aí para a tua placa e trabalhar e brincar com essas camadas, dá uma pesquisadinha sobre as camadas e aonde fica cada camada, para te poder colocar aqui qual a camada certinha que tu vai querer que seja impressa o teu desenho. Depois aqui no Eagle a gente tem essa ferramenta de execução de um script, onde a gente pode selecionar esse script que a gente importou. Depois de selecionar o script vocês vão poder rodar ele aqui e todas as imagens já vão sair exatamente como que tu configurou lá no arquivo. Então se alguma coisa ficar esquisita aqui nessa parte é porque o teu arquivo ali de imagens lá no Inkscape não ficou tão bacanudo. E tu pode configurar tudo. A dimensão da placa, como que vai ser o formato dela, as imagens que tu vai querer colocar na tua placa, as escritas. Desse jeitinho dá para ter um domínio completo da estética da tua placa. E depois que a nossa placa estiver pronta, a gente vai mandar essa placa para ser produzida. E a gente vai utilizar o serviço da PCBWay. A PCBWay está patrocinando esse vídeo e eles têm um ótimo custo-benefício, principalmente quando a gente está falando de protótipo. Na PCBWay a gente consegue saber quanto vai ficar a nossa placa antes mesmo de mandar ela produzir. A gente pode fazer o upload dos nossos arquivos de fabricação, selecionar todas as características da nossa placa, como a cor dela, como que será escrita, o acabamento dos pads, a espessura dela. Enfim, são diferentes configurações que a gente pode fazer aqui na nossa placa. E utilizando essa ferramenta a gente já consegue calcular exatamente quanto que vai sair e já fazer o pedido dela por aqui. A gente preparou toda a nossa placa já com a dimensão correta para pegar essa promoção aqui de 10 placas por 5 dólares. Então a gente está mirando aqui já no nosso projeto e fazendo tudo para conseguir pegar a especificação aqui dessa promoção que eles têm no site. Depois, na hora de fazer o pedido das placas, tem que sempre tomar atenção ali na questão das taxas, de como que é feito o frete e tudo mais, né? Assim que a gente terminar esse projeto, se vocês tiverem interesse em um vídeo de eu mostrando como que eu faço esse pedido das placas, deixem aqui nos comentários, tá? Como que eu faço a especificação aqui de toda a placa, como que eu seleciono e o que significa cada uma dessas opções aqui. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender como que eu faço os meus projetos de hardware por aqui. Se tu quiser acompanhar o desenvolvimento desse projeto, todos os dias às 8 horas da noite a gente está lá desenvolvendo. Então é só chegar lá nas nossas lives e compartilhar também as tuas experiências. E é isso aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!